O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia Quero me prender todo em você, você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia Quero me prender todo em você, você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade, sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola, achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola, eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia Quero me prender todo em você, você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia Quero me prender todo em você, você é tudo o que eu queria